Música Para vivei pessoal, bom dia Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam do like Vamos aqui a nossa carreira Vamos jogar hoje com o Feirense Vamos jogar em casa No principio Não deve haver problema Mas vamos cobrar aqui uns jogadores Porque a gente está aqui com problema de equipa Morta 4 jogos O ordenado Como o LV não temos na lateral A garra B Mas o LV já está bom Já está bom Vai para aqui E este comunicador que vai sair Vai entrar bem no teixo A direita, nos fares de esquerda A testa A direita não vai sair 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 Por isso está Está ok Vamos aqui ver se está aqui algum jogador No Gabor Spinning Speed Speed O brilho do porto de defesa LV O gilal do esterelo O polinho das chaves Speed A vida é bom, está assim. FB, colinho. Shopping. Andas de Carvalho, ali do Bobobista. Do Flinielson, do Jesus Corona. Vai ser muito caro para a gente. Dequesas. Os armas do Benfica esqueço. Talvez Joel. O que vocês dizem? E tem, sem nada. Que eu diga que seja bom. Shopping. Bom control. Está de onde esse gajo? Guardar as necessidades de cajar-marcar. Isto é de onde este gajo? E pá, capaz de ser bom. Medio. Vai controla. Speed. Speed não tem. Estes aqui de 100. O que é que vocês dizem? Trevor Elv. Ensina que este gajo. Não, não compro. Estão aqui. Vem um gajo que eu gosto aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Isto é o que leva. Será que é bom este gajo? Bem, o TVR. Não compramos nada. Vamos fazer para o jogo. Vamos fazer para o jogo. Vai mesmo assim. Vamos ver, vai lhe agascando isto aluginado Este... 4 jogos Vou deixa ver que... Esqueçam de dar um like aí, deste lado, por este Vamos lá, se quiserem E vamos aqui para... Vou ter que ela fazer um bocado de barulho Vou ter que ela fazer um bocado de barulho Vou ter que ela fazer um bocado de barulho Vou ter que ela fazer um bocado de barulho Este não Vou achar aqui os fundos de outro para mim, que isto está muito alto Isto é a diferença, vamos lá Isto, isto, ah seu sacana Boa Boa Ah que está a dominar, só a dominar Boa Isto mesmo Isto Ah Nossa Não dá certo, não dá certo Minha, minha Isto 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 Ah Graças, graças Não dá mesmo nada Olha para isto Ah Equipa tão fraca, que é a minha Para... Isto Isto Ah Ah Vai buscar Hehehe E anda agora Olha para isto Olha Ah A festa passa, queres vai Então, pensa que vai para aquele lado, vai buscar Ah Ah Não, não dá para o problema Aça Aça Nossa menina aça 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 E isso Não pega Não pega nada E isso Ah Isso Boa! Para frente! Boa, tem que ser! Anda uma fana! Senha do caralho! Boa! Passa! Passa! Sai daqui! Sai daqui! Estúpido! 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 Masa é o uso! Estúpido! 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 Caraca! Está tarde do caneco! Anda lá! De nada! Estás sacana! Estás esquecendo! Estúpido! 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 Não há saia não Porra essas equipes É uma porcaria Só se está a usinar o jogador Estamos a usinar o jogador AISCAR GANDA GOL DO ASSAN AISCAR GANDA 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 Vamos lá Atriz de la Paz Lá Ah não. Ah, um pendeirinho, um caneco. Aparente logo. Ah, vai passar aqui. A Nascas está. Isso, passa para ele, passa para ele. Isso, isso. É a mais. Tira quase. Tá bom? Ah, quase. Acaba esse jogo, acaba. Vamos ver que isto... Não vai acabar assim. Não vai acabar assim. Ou mesmo se me engano, ou isto. Aparente logo, pá. Isso. Segar, não anda nada. Não vai acabar. Já foi isso. 2-1. Arrasca. Ganhada, ganhada. 2-1. Vamos ver o resto. O resto dele. Ah, o Porto. Ah, o Benfica, Porto e Braga, todos à frente. Senhora. Imagino. Imagino. Um jogo. Vamos ver o resto da hora. Que porcaria. Nós temos que comprar um jogador, não? Vamos comprar uma hora. Para a Espanha. Para a Espanha aqui. Aqui é um anado. Que um jogador que está bom. Vamos pegar aqui. Tem um grau. Com um show tingle. Speed. O que é isso que eu vejo? O que é isso que eu vejo? Ai, 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 ai O que é isso? Bamba Samba, 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 samba Isto aqui não... Isto aqui é bustis O que é? O que é? Não tinha ciência muito fruta Isto é muita fruta Isto é muita fruta Basta vamos comprar um. Vamos comprar um. Ah, só tem que a baleia fica. A baleia fica esquece. Nada. Gostava as perilhas. Está querendo participar alguma coisa? Acho que não. Bem pessoal, fica com o vídeo. O próximo será. Aqui para a taça. Para a taça UEFA. Vamos jogar o Baraga com outro. Dundalk. 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 A. A. Legendas por TIAGO ANDERSON